Ha! E ae DJ Piel, vamo que vamo parça, aqui é Granfino Produções Treme, treme, treme O bumbum pra mim Essa vai para as meninas que sabem rebolar Vai descendo até o chão E quicando devagar, 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 devagar Desce assim novinha com seu corpo sensual Bate palma pro bumbum, vai delirando geral Essa mina é maluca, olha só como ela faz Ela balança pra frente, pega e joga pra trás Desce bem devagarinho, vai fazendo um quadradinho Novinha, eu quero ver quando eu soltar o pontinho Vai ter que dançar, vai ter que rebolar Quero ver tu rebolando, ao som do MC Nanta Quero ver você subir, quero ver você descer Quero ver o seu bumbum, 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 bumbum Começa a tremer Treme, 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 treme O bumbum pra mim Treme, treme, treme O bumbum pra mim Desse jeito tu me mata Assim eu fico facinho Desse jeito tu me mata Assim eu fico facinho Treme, 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 treme Treme, 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 treme O bumbum pra mim Treme, treme, treme O bumbum pra mim Desse jeito tu me mata Assim eu fico facinho, desse jeito tu me mata Assim eu fico facinho Treme, treme, treme O bumbum pra mim Treme, treme, treme